Olá, tudo bem? Aqui é Hernando Pinheiro, há mais de 25 anos trabalhando com voz. Sou um profissional da voz, gravo diversos estilos de narração, de locução, documentários, mas nesse vídeo você vai acompanhar a locução varejo. Eu recebo muitos textos que eu transformo em off e aí a agência produz, as produtoras de áudio e vídeo fazem toda a produção e são inseridos nas principais emissoras do Brasil. Tenho aqui um VT muito bacana, uma empresa que eu já gravo há um bom tempo. Vamos lá, 3, 2, 1, gravou. Você merece ofertas mais que especiais e aqui na Zema tem! Leve um armário multiuso por apenas R$ 299,00 à vista. Conjunto mesa, quatro cadeiras, mais pedra, somente R$ 649,00 à vista. Você encontra aqui no ofertaço Zema. Ferro de passar a vapor muito barato, só R$ 239,00 à vista. Compre também pelo site e retire em uma das nossas lojas. Pra você, por você. Zema! Essa locução específica é nesse estilo, o cliente gosta. Eu fiz vários testes até chegar nesse estilo pra que chame a atenção da pessoa que está assistindo na televisão. É muito particular esse tipo de locução, locução varejo. E é uma locução que paga muito bem. Diga-se de passagem porque eu tenho uma recorrência com esse cliente. Ele me colocou como voz padrão da empresa pra anunciar as ofertas e promoções dos diversos produtos. Esse é o mundo da voz. Esse é o mundo da narração da locução. Pode ser seu mundo também. Venha fazer parte. Vou deixar logo abaixo o link pra que você possa participar do meu curso. Curso de locução e voz com o Nando Pinheiro. Um grande abraço. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Comenta logo aqui abaixo. Você já é locutor? Tem desejo de ser locutor? Comenta aqui e deixa eu saber de que lugar do Brasil que você está assistindo esse vídeo. Grande abraço e até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí